Bom, gente, hoje é sexta-feira à noite, 31 de julho, e muitos devem estar se preparando para ir para a balada, para ir para um show, para sair para jantar, o que não é errado, mas enquanto a gente está se preparando para coisas alegres, para momentos felizes, tem muita gente dormindo nos hospitais, muita gente sonhando só em acordar amanhã, em ter mais um dia, em ter mais uma oportunidade, ou quem sabe, se depender de nós, ter mais uma vida inteira pela frente. Hoje eu fiquei sabendo do caso de Biel, que é o filho de um amigo, ele tem leucemia, foi diagnosticado esse ano, está internado no GRAC aqui de São Paulo, e uma atitude muito pequena às vezes da nossa parte pode salvar o Biel e tantos Biels pelo Brasil e até pelo mundo. Para que você possa doar medula óssea, basta que você tenha entre 18 e 55 anos, faça um cadastro no hemocentro e dois sangue, não precisa estar em jejum, não precisa de nenhum tipo de burocracia, e quem sabe assim a gente não consegue fazer com que essas pessoas possam sonhar com mais um dia, com mais um amanhã e com mais uma vida inteira pela frente. Eu venho aqui pedir a cada um de vocês, a vocês que me seguem, a vocês que gostam do KLB, mas acima de tudo, a vocês que acreditam na vida, que ofereçam um pouquinho de vida para essas pessoas, porque está na nossa mão a diferença entre viver ou encerrar os sonhos hoje. Deus abençoe, um ótimo final de semana, conto com vocês. Legenda Adriana Zanotto